Pra que te espero de braços abertos Se você caminha pra nunca chegar Então vou no fundo, ameaço ir embora Você diz que prefere quem sabe ficar Eu queria tanto mudar sua vida Mas você não sabe se vai ou se fica Eu tenho coragem, já tô de saída Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem E eu subo bem alto pra gritar que é bom Eu vou descartar pra elevar amor E eu subo bem alto pra gritar que é bom Eu vou descartar pra elevar amor A game de bola Played all around the world It is a game that requires skill and concentration As you roll a ball down a lane In order to knock all ten pins down So I decided to give a try this game And see how well I would do Personally, I like knocking only nine of them over So I would get a sparrow So they tell me it was called Rather than the usual ten pin strike I'm gonna try a little something called balling As you can see I've got some new attire Just for the occasion We'll see how this goes And a little extra rum for this too I'll drink it all I'll drink it all I'll drink it all I'll drink it all Now the drunk Let's go Só você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor é muito bom Eu gosto de ficar com você Não foi eu que fiz isso Isso foi alguém mais Isso é como realmente funciona Isso funcionou um pouco melhor do que o passado Disseram que ele não vinha Olha ele aí Os nomes são os nomes Lembra? Os nomes são os nomes Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ok, não mais treinamento Antes de ir Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Como já dizia Galileu na Galileia Malandro que é malandro não bobeia E se o malandro soubesse Como é bom ser honesto Seria honesto Yeah! Yeah! I knew we'd get it eventually See, it's the rum that actually helps you Ainda mais que comprovada Que a terra é redonda Caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Quem ama quer casa Quem quer casa quer criança Quem quer criança quer jardim Quem quer jardim Quer flor E como já dizia Galileu Isso é que é amor E como já dizia Galileu Isso é que é amor Ai, ai, caramba Disseram que ele não vinha Olha ele aí 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 Caramba Caramba Ai, 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 ai Disseram que ele não vinha Disseram que ele não vinha E então alguém decidiu Disseram que eles vão jogar A theme musica On a jupebox O que é isso? Ok, ele está no número 14 gol Estão ganhando seu gol, chap Está bem, está bem Está bem, está bem Está bem, está bem Está bem, está bem Muito bem A primeira discussão Oh, muito perto Muito perto Muito perto Agora eu ando só com fé Dois homens e uma mulher Arnaldo Carines e Zé Os tribalistas Os saltosistas do futuro Abusão do polírio E dos óculos Os esforços São turistas Assim como você E o seu vizinho Dentro da placenta Do planeta Azuzinho O que é isso? 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 Agora eu ando só com fé Dois homens e uma mulher Arnaldo Carines e Zé Dois homens e uma mulher Arnaldo Carines e Zé Um dia já puxa o panzer Agora eu ando só com fé Tem Deus e fé na taba Tem Deus e fé na taba Tem Deus e fé na taba O tribalismo é um antemovimento Que vai se desintegrar No próximo momento No próximo momento O tribalismo pode ser e deve ser O que você quiser Já basta ser o que se é Chegou o tribalismo O que é isso? Tem Deus e fé na taba 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho